O homem que mordeu o cão, traz-te o fim do mundo em cueca. Tendo este episódio da pacatez do aconchego na caminha, há o arrebentamento de uma portazinha. E agora, novas profissões. Todos concordamos que o mundo está repleto de novas profissões que não existiam há uns anos, não é? Profissões como coach, por exemplo. Eu admiro sempre o grau de confiança que uma pessoa tem de ter para ser coach. Se alguma vez eu me acharia capaz de dizer a outras pessoas como é que devem viver a vida, quem me dará a mim? Ter meia dúzia de certezas absolutas sobre esse tema. Que eu pudesse aplicar a mim mesmo. Mas admiro sempre o malta que diz, eu digo-te como se faz. Embora à partida eu não me sinta cliente de coach. Eu acho que a palavra do ano é propósito. Qual é o teu propósito? Isso soou profundo. Eu conheci um ou dois coaches e parecia-me claramente que eles ainda não tinham orientado a sua própria vida antes de orientar-as dos outros. Mas não estou a generalizar, de certeza que há incríveis coaches. Verdade. E o meu bom dia para eles. Mas não é de coaches que vos quero falar. Até ao Museu em Blanco. O Museu dos Coaches. Estão lá vários, não é? Vais passando por eles. Sim, para uma exposição. E olha porque não se orientaram bem. E também há muitos que se magoam e depois andam mal de uma perna. Ficam coaches. Bom. Para acaso era espetacular ver um coach-cocho. Um coach-cocho. Um coach-cocho. Que sigam no coach. Tem consultório no Museu dos Coaches. Dizer... É um coach-cocho, tem um coche. Mete o cândido a dizer isso. Está quase a chegar, é só um coche. Espera um coche. Um coach-cocho. Quero falar-vos de uma outra profissão que uma dona de casa americana de San Diego decidiu abraçar após o seu divórcio. Ela é, como traduzir isto, ela é aconchegadora profissional. Ou talvez mimadora profissional. Ela dá mimo. Ou dá mimo. Dá cafuné também. Cafuneira profissional. Isto é difícil definir numa palavra só o que ela faz. Mas, basicamente, esta senhora montou um consultório em casa onde tem uma cama e ela recebe clientes a quem cobra cerca de 150 euros por hora para se deitar com eles na cama. Mas é importante sublinhar isso. Não há cama-landerista de nenhuma espécie. Ela, basicamente, deita-se com eles, abraça-se a eles, dá-lhes festinhas, dá-lhes aconchego, põe-se em conchinha com eles e, com isto, ela pretende levar a cabo aquilo a que se chama a terapia do aconchego. O mais incrível é que, pela descrição do serviço, a intenção é boa. Ela trabalha, por exemplo, para pessoas felitárias que estejam com uma incrível fome de toque com outro ser humano. Mas, ao mesmo tempo, fome é uma palavra que pode levar isto para o outro lado. Lá de que ela sublinha que não está de todo incluído no serviço. Mas, basicamente, por 150 euros... Mas ela precisa de um segurança, não é? Eu também acho que sim. Por 150 euros à hora, ela deita-se com uma pessoa, abraça, dá-lhe festinhas e leva a cabo uma cura através do meigo toque. O meigo toque? É uma acompanhante de meiguice, não é? É, o meigo toque. Eu acho bonito na sua essência, mas o conceito de meter estranhos em casa para se deitar com eles parece-me um potencial chamariz para pessoas com quem, à partida, nenhum de nós quereria partilhar uma cama. Isto é uma profissão de alguma coragem. Ela chama-se Michelle René. É assim o nome desta aconchegadora profissional. René? Sim. O que é isso, René? Era contabilista, depois passou a ser dona de casa para cuidar dos filhos, depois divorciou-se e, após o divórcio, entrou numa viagem de autodescoberta, diz ela, que incluiu tirar cursos sobre como obter melhores explosões de prazer na intimidade. E também como curar a ligação entre a mente e o corpo. Mas, de novo, ela sublinha que a parte das explosões de prazer não são chamadas para este serviço que ela presta agora e que é basicamente de miminha ou de vestinha de abraço na caminha por 150 mocas a hora. Fiquei também a saber que, na América, há uma organização chamada Cudlist e que, no fundo, é uma escola que forma especialistas em aconchego mimoso. Há uma escola disto? Há uma escola disto. Pai, este quem quer de bons negócios inventa-os. Não sei. É muito prático. Estudaste-te para quê? Epá, vou agora ter introdução ao aconchego? Pois é. Teste complicado, pá. Mas as disciplinas devem ser cafuné, concha. Cafuneísmo. Cafuneísmo, conchismo. Ela diz que, antes de cada sessão, ela deixa bem claro em conversa com os clientes que não haverá nada de sexual neste serviço e que tanto ela como o paciente estarão completamente vestidos durante aquela hora na cama. Outra coisa sábia que ela faz é, antes do encontro em casa dela e na cama, tem uma reunião de Zoom com a pessoa. Isto é inteligente, embora seja possível julgar inteiramente uma pessoa pela cara, mas admito que uma reunião de Zoom já lhe deve dar uma ideia. Sobre se deve marcar um dia para aquela pessoa se ir aconchegar com ela na cama ou se é o tipo de pessoa a quem ela deve dizer Ui, que isto está complicado da agenda e isto agora só lá para 2050 é que tenho vaga. Porque isto do aconchego profissional imana uma certa natureza de imã de pessoas extremamente perturbadas e potencialmente perigosas. Mas podem enganar. Coragem, minha senhora. Cuidado com as pessoas que deitam na sua cama, valha-me Deus. Isso. Bolas. Eu não seguia esta profissão. Nem eu. Bom, a próxima narrativa da vida real vem do Reddit do Homem que Mordeu o Cão, de uma ouvinte nossa que no Reddit assina Damar Santos. Faça como ela e junte-se ao Reddit do Homem que Mordeu o Cão, que é uma comunidade e favorecente de bizarria da vida. E partilhe histórias boas. Partilhe histórias boas. Basta ir a reddit.com, procurar por HQMC e depois é só participar nesta vertigem, nesta orgia de troca de histórias estranhas da vida. Diz-a Damar Santos. Ela diz, costumo dizer que a minha vida é uma sitcom de mau gosto e este foi um destes exemplos. Vamos a isso! É uma história épica que vem dos tempos da adolescência desta nossa ouvinte. Ela diz que há uns anos, em pleno verão, tinha eu 14 e a minha rica irmã, 18 anos, ficámos sozinhas em casa à noite durante umas horas. Para uma miúda de 14 anos, loucura! A minha irmã tem a mania de trancar as portas à chave, portanto trancou a porta de entrada e foi dormir. Eu aproveitei para ficar a jogar no computador até cair para o lado. As horas passam e a minha mãe chega à casa, cansada e aflitinha para ir à casa de banho. Põe a chave na porta, roda que roda e nada, a porta não se mexe. Eu ouço o barulho, vou lá, tento com a minha chave e com a da minha irmã, irmã essa que entretanto acordou com o barulho, e nada. Será que o problema é das chaves? Siga fazer uma corda gigante com trelas de cães, fitas de porta-chaves e tudo o que nos lembramos para fazer descer as nossas chaves até ao nível do resto do chão e a nossa mãe passar-nos a chave dela. Isto é muito elaborado à noite. Mais uma vez a porta é impávida e serena sem se mexer. O que é que uma miúda de 14 anos pensou? Pensou, ó mãe, vai dormir para o carro e amanhã quando tem picalma resolvemos isto. E fui dormido. No dia seguinte, diz ela, vou à entrada e na mesinha tem lá um tupperware com umas cenas de metal e algo que parecia cimento. Tudo mesmo esquisito. Olho para a porta e esta está esventrada de um lado ao outro e não tem fechadura. Que raio se passou durante o tempo em que eu estive a dormir? Malta, que sono de pedra que esta moça tem. Isto é incrível. Diz ela, começou com a minha mãe a ligar ao meu pai para sair do trabalho e vir tentar ajudar a abrir a porta com ferramentas. Não deu. Seguindo-se a minha mãe a ligar para os bombeiros para virem abrir a porta. Sendo madrugada, os bombeiros não queriam vir, deram a desculpa de que ia ficar caro. A minha mãe, já passada dos carretos, lança um. Olha lá, eu tenho as minhas crianças fechadas dentro de casa e estou do lado de fora. Estava atendo a armada. Chamaram a polícia que ia ativando a Comissão da Proteção de Crianças e Jovens por causa de uma situação de crianças em risco. Chegou a polícia, que era conhecida da minha mãe, que se fartou de rir porque a única criança era tecnicamente eu, que já estava a dormir há bastante tempo. Lá vêm os bombeiros pela varanda, queriam reventar com a porta. O meu pai desesperado porque ia estragar a parede. A minha microcadela pinchar a ladrar para os intrusos. Um bombeiro no vito com medo daquela amostra de cão. A minha irmã a chorar, estressada com a situação. No fim de tudo, descobriram o que aconteceu. Ao trancar-se a porta, uma molinha do sistema de segurança estava podre, caiu e ativou os ferrolhos todos. E há uma situação pendente nessa história. Se bem se lembram, a mãe estava super afudida para fazer xixi. Verdade. Essa situação está esclarecida no fim do texto dela e é uma imagem que eu proponho a toda a gente para o resto do dia. Para melhorar a situação, diz ela, a minha mãe, apertadinha para fazer um xixi, foi regar uma planta da vizinha, que ainda hoje lá está. Isto é incrível, provando que a senhora tem um xixi que é praticamente substral. Que ainda hoje lá está. É praticamente substral. Atenção que, se aplicar, ela estava tão aflitinha, que ainda hoje lá está, parece que é a mãe que ainda lá está hoje. Ainda a fazer xixi. Ainda a fazer xixi. Era tanto que me lá está. Há anos a fazer xixi para um vaso. A minha mãe agora é conhecida como a fonte. Exato. Oh, minha senhora, mas a porta já está aberta. Não, não, acabei ainda. Não, acabei ainda, peço desculpa. Final feliz. Final feliz. Vidas.